Quando ela sai de segunda a sexta E ela fica toda solta, toda solta Você só quer me dar motivos pra te amar Mas por que não assume um relacionamento sério? Você só quer voar, só pensa em zoar É heavy booleiro todo dia na cabeça Misteriosa você tá marcando Cê tá doidona? Cê tá se achando, é Misteriosa você tá marcando Cê tá doidona? Cê tá loucona, é E ela fica toda solta, toda solta E ela fica toda solta, toda solta Toda solta, toda solta Toda solta, toda solta Você só quer me dar motivos pra te amar Mas por que não assume um relacionamento sério? Você só quer voar, só pensa em zoar É Red Bull e Leibo todo dia na cabeça Misteriosa, você tá marcando Você tá doidona? Você tá se achando, é Misteriosa, você tá marcando Você tá doidona? Você tá loucona, é E ela fica toda solta, toda solta Toda solta, toda solta Toda solta, toda solta E ela fica toda solta, toda solta Toda solta, toda solta Toda solta, toda solta E ela fica toda solta Toda solta, toda solta E ela fica toda solta, toda solta E ela fica toda solta